Rogério Castro será o árbitro da luta, aí as Ring Girls hoje noite especial, temos seis Ring Girls, três delas indicadas ao prêmio Oswaldo Paquetá, o Oscar do MMA do Brasil. Vamos ouvir, Rogério Castro. Toquem as luvas, toquem as luvas, já conhece a regra. No meu comando eu vi o stop, separa para dar continuidade, fechou? Faça um bom combate os dois, toquem as luvas, separa. Faça um bom combate os dois. Luvas azuis, calção preto para, Newton Fernandes. Calção vermelho e preto, luvas vermelhas para Rafael Dengue Silva. Início de luta para você, ligado na tela da Band, é o Brasil inteiro ligado, é o Brasil inteiro curtindo. Junto com a gente, já solta bem a esquerda, já começando o Newton. Deu uma desequilibrada leve, ali o Rafael Dengue, neste início de luta, sempre observando. Como a luta é nas regras do kickboxing, são três rounds de três minutos. Olha a combinação avassaladora. Rafael Dengue já bota no chão. Já coloca no chão pela primeira vez. Partindo com um ritmo de luta impressionante. A contagem já começa. Já tem noctal. Fernandes conhece o chão pela primeira vez. Olha, o Rafael Dengue Silva não quis saber de respeitar seu adversário. E vai para cima. Estrabalha ali na trocação. Estravasa. Estravasa. Atropela. Arrebenta. Não anota a placa, Newton Fernandes. É um castigo que vai ser no imposto, vai terminar. Não tem condições, Ivan Bruno. Não há a mínima condição. Ele anda lateralmente. Terminou. Terminou. Que espetáculo. Uma máquina de golpear. Uma máquina de bater. Rafael Dengue Silva. Com o nocaute estralhaçador. Senhoras e senhores. O árbitro interrompeu o combate. A um minuto, dez segundos do primeiro round. Declarando o vencedor por nocaute técnico. Dengue Silva. A vitória de Rafael Dengue Silva.